Boa tarde, começa agora o Cabeça Diária para refletir sobre uma prática esportiva e de lazer que requer habilidade e propõe destaque às manobras do condutor. O programa que não se limita aos resultados em alto estilo, se equilibra em duas rodas, contempla o motor que vem conquistando o mundo e já é preferência brasileira. Trata-se da motocicleta e esporte lazer, o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Fábio Maniani, professor de Engenharia Mecânica da UFPE, com a disciplina de Engenharia da Motocicleta. Conosco também o debatedor, o professor Henrique Tchê. Vamos conhecer um pouco sobre a história da motocicleta com o André Jocastra. Confira. As motos surgiram do aprimoramento das bicicletas, tomando o século XX com uma explosão de potência. Foram inventadas simultaneamente por Silvestre Ropé e Luiz Perrault em 1869, uma nos Estados Unidos e outra na França, usando o mesmo princípio, que foi equipar uma bicicleta com condutor a vapor. Porém, foi o alemão Gutenberg Dummler que adaptou uma bicicleta de madeira, instalando um motor a gasolina mais próximo do que é hoje. A moto, um transporte utilizado no esporte e lazer, é um veículo que gera fascínio, adrenalina e sensação de liberdade nas pessoas e vem conquistando cada vez mais espaço no mercado. Tornou-se a preferência dos brasileiros, pela facilidade de locomoção e economia de combustível. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o Brasil tem hoje mais de 17 milhões de motociclistas. Pois bem, hoje o Cabeça Diária vai falar sobre a motocicleta e vamos montar na motocicleta e vamos seguir em frente com o esporte e lazer. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Tchê. Boa tarde. Nós vimos na matéria, Fábio, um pouco aí da história da motocicleta, a evolução, quer dizer, simultaneamente dois, digamos, inventores, né, criaram simultaneamente a bicicleta e nessa tradução da motocicleta. O que mais nós poderíamos acrescentar nessa história que o André contou aí na matéria de abertura do nosso programa? Tá, legal. Bem, as bicicletas, elas apareceram em 1885, né, e dez anos depois já apareceram as motos, né, as motocicletas. Então, assim, durante muito pouco tempo, né, houve todo esse desenvolvimento, né, dos pneus, do motor, do quadro, tudo aconteceu muito rapidamente, mas isso não foi uma evolução só mecânica, só da engenharia, né. Quando as bicicletas apareceram, também as pessoas puderam se mover pelas cidades, as cidades começaram a crescer, as mulheres também até naquela época usavam vestidos, né, não podiam usar qualquer roupa, tal, depois começaram a usar roupas mais à vontade, podiam se mover sozinhas, né, não precisavam mais ter toda uma companhia perto delas. Então, assim, as bicicletas que nessa época, né, no final do século XIX, vendia cerca de 6 milhões por ano, assim, é uma coisa comparável com o que se vende hoje, muita coisa, né, sei lá, fez muito sucesso naquela época, trouxe muitas mudanças sociais também. Essas mudanças, você acaba de dizer, inclusive, essa mobilidade, né, quer dizer, propõe mais mobilidade, especialmente para as mulheres, na verdade, um passeio, talvez, no início da manhã, no final da tarde, quer dizer, já começa como alguns aspectos aí que nós podemos chamar de lazer também. Isso, é, assim, como eu sou motoqueiro, né, assim, sou professor, ensino engenharia da motocicleta, mas também ando de moto no dia a dia, eu falo, costumo brincar que andar de moto é uma brincadeira, né, então, assim, você vai para o trabalho, já se divertindo e pilotando e sentindo o sol, a chuva, né, e tudo isso, eu acho que é importante porque é um complemento, quer dizer, a ida para o trabalho, o retorno para o trabalho, você quer dizer que, de alguma forma, você se diverte, você pessoalmente, você, Fábio, né, quer dizer, você se diverte, tanto na ida quanto no retorno, por conta dessa mobilidade que ela propõe, mas, sobretudo, a liberdade também, mas, sobretudo, que isso te dá muito prazer também nessa... Isso, e a moto, assim, além dela trazer, é claro, você anda muito mais rápido, chega, né, estaciona em qualquer lugar e tal, você também pode fazer os seus próprios caminhos, né, então, até para quem trabalha, né, para o motoboy, uma grande satisfação que ele tem no trabalho é que ele monta a sua estratégia, né, não tem um gerente lá na empresa dele que fala assim, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, ele, na hora de realizar o trabalho dele, ele vê qual é o melhor caminho, como que ele pode chegar mais rápido... Muito diferente do carro, você tem que seguir uma linha... Isso, o chefe dele fica longe, né? Fábio, eu queria falar-se um pouquinho do trabalho que você tem na Universidade Federal de Pernambuco com uma disciplina específica e como é que é a dinâmica dessa disciplina, resultados, perspectivas dela, pensando a motocicleta enquanto um veículo de mobilidade em geral. Então, nós temos, desde 2010, nós temos uma disciplina chamada Engenharia da Motocicleta, que eu divido com o professor Ramiro, em 2011 também houve uma disciplina chamada Estudos da Motocicleta, que foi uma disciplina oferecida na pós-graduação, elas são um pouquinho diferentes, né? Essa da Engenharia da Motocicleta é uma disciplina em que nós pegamos todos os conteúdos que o estudante aprendeu durante o curso todo, né? Coisas técnicas como termodinâmica, mecanismos e tal, mas aplicamos para uma máquina específica, que é a moto, só que é uma disciplina muito legal e dinâmica, porque os alunos adoram falar sobre motos, né? Todo mundo tem moto, vai para a universidade com ela e tal. E na Estudos da Motocicleta, que é uma disciplina um pouco experimental, essa da pós-graduação, é uma que nós já tentamos trazer também essas questões, né? Da história da motocicleta, como que uma tecnologia pode mudar a sociedade, ou o contrário, né? Como que a sociedade força uma mudança da tecnologia, essa relação, né? Como que, qual a importância do cinema, né? Na representação dos motoqueiros, né? Então, por exemplo, hoje nós só vemos filmes e livros com motoqueiros americanos, né? Aqueles caras que andam com couro e tal. Nós não temos quase produção cultural aqui no Brasil sobre o motoboy, sobre a vida dele. Então, as pessoas só veem as reportagens, né? De acidentes e tal, e não veem como é o dia a dia dos motoboys. Então, quer dizer, tudo isso aí vocês tratam nessa disciplina de Engenharia da Motocicleta? De Estudos da Motocicleta, isso. É, nós temos um clipe, eu gostaria que você comentasse o clipe, nós vamos soltar as imagens, que é um pouco aí da evolução da bicicleta para a motocicleta. Eu gostaria que você, então, tratasse um pouco aí dessas imagens que nós vamos soltar, por favor. Então, são logo no início, né? Isso. Aqui vocês estão vendo, né? Desde o início da bicicleta, daí umas primeiras tentativas de eu colocar primeiro o motor a vapor, vários tipos de motores, até que apareceu o motor de combustão interna, como nós conhecemos hoje em dia, né? Então, em 1895, foi a primeira moto vendida comercialmente. No começo, vocês podem ver aí também que a moto parecia uma bicicleta, né? Parecia uma bicicleta com motor, ela tinha pedais ainda, as rodas, né? Bem parecidas com as bicicletas. E com o tempo, ela vai se transformando no que nós conhecemos como uma moto. Uma coisa interessante também nessa época, essas motos aí são do início do século XX, é que nessa época as pessoas que compravam motos, né? Elas eram relativamente caras ainda, se preocupavam muito com a velocidade, né? Com competição, então tinha competição nos Estados Unidos, na Europa e tal. E as pessoas também gostavam muito de mexer na moto, né? Mexer, forçar, fazer ela melhorar. Isso é uma diferença entre a moto, até hoje em dia, e os carros, né? As motos, embora algumas empresas durante o século tenham tentado cobrir o motor como num carro para esconder, né? Os carros, hoje em dia, você abre o capô e só vê uma caixa, ela nem vê mais o motor. Na moto, não, né? Os motoqueiros querem ver o motor, eles querem ver como funciona, querem fuçar. Então, isso é uma outra forma de lazer, né? Desde a origem da motocicleta, também tem essa curiosidade de se conhecer o motor da motocicleta? Isso, né? É uma exigência de quem anda de moto, né? Assim, conhecer como funciona e mexer e fuçar. Isso é uma outra forma de lazer também, né? Tem um lazer de andar de moto e tal, só... Mas também as pessoas gostam de mexer, chegar em casa... É possível reinventar uma moto, quer dizer, você compra uma moto, adquire a moto, paga por ela e depois, na modificação do motor lá, você faz uma outra. Vocês brincam disso também na universidade? Hoje em dia, é complicado fazer isso porque os motores são bastante complexos, tem muita eletrônica e tal. Mas nós estamos vivendo uma outra mudança tecnológica nesse momento, né? Agora, as motos elétricas começam a aparecer no mercado e tal. Isso é bom, né? Porque vai diminuir a poluição e tal. E as motos elétricas são bem mais simples do que as motos de combustão interna. Então, existe a esperança de que as pessoas vão começar a montar os seus kits e montar as suas motos. E também a esperança de que a gente consiga finalmente montar uma grande indústria nacional. É, Fábio, queria que falasse um pouquinho dessa cultura crescente das motocicletas no Brasil e fizesse um panorama geral do que aconteceu com outros países, né? A exemplo da ascensão social de algumas categorias trabalhistas e o crescimento de usuários desse veículo. Isso. O que está acontecendo agora no Brasil, né? Das pessoas que não tinham acesso a um meio de transporte e agora começam a comprar as motos, isso aconteceu nos outros países, né? Então, no começo do século XX, nos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso acontece na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, exatamente o que está acontecendo agora. Nos anos 60, acontece no Japão. O Japão é muito parecido com o que acontece aqui, né? Nos anos 60, eles tinham uma produção muito grande de motocicletas. Tinha um grande número de acidentes também, né? E a gente pode tentar aprender um pouco com eles, né? Para você ter uma ideia... Com esse poder aquisitivo, as pessoas estão comprando moto mais para o lazer, na sua concepção, mais para o lazer ou mais para o trabalho? Então, eles compram mais para o trabalho, né? No Brasil, a produção nacional, esse ano passado, foi alguma coisa como 1 milhão e 800 mil motos, o que é o quarto maior produtor do mundo de motocicletas. E 1 milhão e meio, mais ou menos, de motocicletas são de motos pequenas e são geralmente usadas para trabalho. Mas quem compra para trabalho também compra para lazer, né? Você, inclusive, deve comprar tanto para o trabalho, para ir ao trabalho, quanto para o lazer. Nós temos um clipe, inclusive, com algumas imagens que você percorreu aí em alguns estados, em alguns lugares. Vamos soltar as imagens mais uma vez e você comenta aí os lugares que você passou, Fábio. Tá bom. Bem, nesse clipe à direita aí, foi uma gravação que nós fizemos antes de fazer uma viagem até o deserto do Atacama, no Chile. Foi uma viagem que nós demoramos, ficamos na estrada durante 40 dias, conhecendo vários estados do Brasil, Argentina, Chile. Aqui, do lado esquerdo, nessa fotografia, é algum lugar no sertão da Paraíba. Nós gostamos também muito de conhecer as pequenas cidades, né? Eu que sou de São Paulo, mas gosto muito de conhecer o sertão e as pequenas cidades. E a moto é muito legal para isso também, né? Porque a moto você para em qualquer lugar, abre o capacete, conversa com as pessoas. As pessoas não se sentem intimidadas por isso. Você não fica preso dentro de uma jaula com ar-condicionado e cheio de aço, né? Então, muito prazer. Aqui é perto de areias, né? Então, quer dizer, na verdade, você sai, digamos, de férias, você pega a moto e vai percorrer alguns lugares aqui de Pernambuco ou então do Nordeste. Quer dizer, isso para você é muito prazeroso, porque não é trabalho, porque você é professor. E outros colegas seus também saem juntos, quer dizer, você sai em grupo. Isso, eu tenho o costume de andar sozinho, mas também, às vezes, nós fazemos viagens, passeios em grupo. Isso é uma coisa legal, né? Nós não fazemos parte de um motoclube tradicional, onde as pessoas têm carteirinhas e tal, né? Nós nos conhecemos pela internet, de fóruns, de discussão, de cada pessoa. Entra lá por vários motivos, né? Às vezes para conhecer um pouco mais da mecânica, onde conseguir uma peça, para conhecer as pessoas. E com isso a gente conhece gente do Brasil todo, né? É, Fábio, antes de colocar que o Japão, ele teria algumas lições para dar para o Brasil em termos de soluções. Quais seriam essas soluções? Isso. Assim, para você ter uma ideia, né? Assim, o programa para diminuição de acidentes no Japão, assim, para ter uma ideia do tempo que demora para fazer isso, eles demoraram cinco anos para fazer a legislação, cinco anos para implementar o programa e dez anos para colher resultados. Assim, isso é uma coisa de 20 anos para começar a reduzir os acidentes num país, né? Isso envolvia as indústrias, o governo, educação nas escolas, né? Então, de qualquer forma, isso aí, quer dizer, a tradição de um determinado país, ele necessariamente não se aplica num outro. No Brasil, a legislação certamente está muito defasada em relação à compra, à aquisição desse equipamento. E, ao mesmo tempo, toda uma legislação de trânsito que possa regularizar a ida e vinda dos motociclistas. O motociclista sofre muito, né? Com, por exemplo, com outros lazeres, com outras pessoas, por exemplo. Do jeito que você pega a moto e sai e vai para o interior, tem pessoas que devem pegar cavalo e também fazer uma cavalgada. Vocês se encontram muito nessas andanças pelo interior do Estado? Não, porque normalmente eu vou para lugares, assim, falando no meu caso específico, né? Cidades onde não está havendo nenhum evento, né? Eu gosto de conhecer as pessoas no dia a dia e conversar, né? Mas, normalmente, quem anda de moto é bem aberto a qualquer tipo de conhecimento, a qualquer tipo de contato, né? Então, você acaba conhecendo, né? O cara que está andando de jegue na estrada, de carro de boi. A gente vai para qualquer caminho. Agora, qual é as dificuldades, as principais dificuldades que vocês encontram nas estradas com a própria moto? A moto, imagino que também não é uma moto zero quilômetro. Elas quebram, vocês acabam fazendo alguma modificação na moto para que ela tenha um desempenho satisfatório, Fabio? Isso. As motos, é claro, as motos quebram, né? Isso acontece. Um problema com a moto é que, quando for o pneu, não tem estepe, daí você precisa arranjar um jeito de trocar. Mas o que é legal, assim, em qualquer lugar que você esteja, se a sua moto quebrar, sempre tem um outro motoqueiro que vem do lado e te ajuda, né? Como se fosse o seu maior amigo, né? Então, é um ambiente muito legal. Pois é, você fala de amigo, um dos nossos amigos aqui do Cabeça de Área é o professor José Luiz Simões, com a sua crônica. Vamos a ela. Motocicleta ou motociclo é um veículo que propicia sua autolocomoção capaz de desenvolver velocidade com segurança e conforto. É um meio de transporte muito utilizado devido ao baixo consumo de combustível e porque é mais barato que o automóvel. Além de um meio de transporte, a motocicleta pode ser usada por áreas como o esporte, que é o caso da competição de superbike, motocross, supermoto e rali, no formato de lazer ou até como utilitária, que é o caso dos motoboys, e ainda como veículo militar. Bom, no filme Diários de Motocicleta, que mostrou um período da vida do revolucionário Ernesto Cheguevara, a motocicleta figurou como um dos principais atores da trama, levando os personagens a percorrer a América do Sul numa viagem rica de emoções e aventuras. Nessa viagem, Ernesto e seu amigo foram os heróis e a motocicleta, o cavalo de batalha, a grande parceira nessa aventura esportiva, criativa e histórica. E aqui no nosso Congresso Nacional em Brasília, infelizmente, não temos nenhum Ernesto Cheguevara, mas temos vários coronéis do século XXI que poderiam, para o bem de toda a nação, fazer uma aventura dessas e voltar ao Brasil com mais humildade, honestidade e amor ao povo. Bom final de semana. Pois é, o professor José Luiz faz aí uma menção ao Diário de Motocicleta. Nós não temos uma tradição também aqui no Brasil, você até falou logo no início do programa, de filmarmos situações do motocicleta aqui no nosso país. O que se deve a esse fato de não termos aí uma acertabilidade fílmica na perspectiva aí da motocicleta, Fábio? Bem, eu acho que existe muito preconceito na nossa sociedade contra os motoqueiros. Os motoqueiros são vistos como bandidos e como criminosos e como maloqueiros no trânsito. Isso é uma coisa ruim, essa visão acaba trazendo a violência contra o motoqueiro. A pessoa ouve o motoqueiro, já imagina que ele vai puxar um revólver, alguma coisa assim. Eu acho que já é chegado com tanta gente, um quarto da nossa frota no Brasil é de motos, já chegou a hora de representar o motoqueiro como mulher, com toda a sua complexidade, e mostrar que debaixo do capacete tem um ser humano diverso, né? Pois é, como nós sabemos que aí também tem um ser humano, você pode mandar sua sugestão ou crítica para o e-mail Cabeçadearia.ufpe.br Cabeçadearia.ufpe.br E você pode visitar o nosso blog, www.programacabeçadearia.blogspot.com Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça Diária. O tema de hoje, motocicleta, esporte e lazer. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Fábio Maniani, que é professor de Engenharia Mecânica da UFPE, com a disciplina de Engenharia da Motocicleta. Conosco também é o nosso debatedor, o professor Henrique Tchê. Motociclistas e motoboys falam sobre as experiências e dão opinião sobre o dia no trânsito. Confira com o Andra Jocastra. Devido ao elevado número de acidentes, a moto é vista como uma vilã no trânsito. Porém, se pilotada de maneira adequada, pode se tornar um instrumento de lazer e trabalho. Para os motociclistas João Cazuza e Igor Vilarouco, a moto é sinônimo de paixão e praticidade. A moto é o lazer e o prazer. A gente, como eu digo, o motociclista, ele anda de moto pelo prazer, pela liberdade de estar viajando com ela, né? Desde pequeno eu adquiri a paixão pela moto, aí tirei a carteira e hoje em dia, assim, é meu meio de transporte, até porque facilita muito com o trânsito. Mas também existe preconceito com os motociclistas. Existe uma grande quantidade de motoqueiros que andam de forma imprudente, né? Então, assim, costuma-se generalizar bastante. O preconceito, ele hoje, ele tem por conta da educação que não está tendo. Não está tendo cursos para pilotagem, para educar o motociclista. Não está tendo curso para educar. Também o motoqueiro que faz a entrega, trabalhando dia a dia com a moto. Já o motociclista, Marcos David, explica por que há tanta controvérsia com o uso das motos. O piloto em si, ele tem que saber controlar a moto. Entendeu? Tem muitos pilotos aí que pensam que ele tem habilidade, não fez um curso de pilotagem, e sai por aí como louco. Aí é muito discriminado com relação à moto. E quem utiliza a moto como instrumento de trabalho? O que tem a dizer? Procuro utilizar com segurança, para que não aconteça nenhum acidente nem comigo, nem com o pedestre, nem com outro tipo de veículo. Eu diria que seria uma conscientização de todos os motoristas, seja ele motorista, motociclista, motorista de carro, de caminhão, que não vale a pena estar brigando. Às vezes, grande parte das coisas que acontecem é muito por revanchismo, ou fica com raiva do motoqueiro, o motoqueiro fica com raiva do motorista, e assim por diante. Entendeu? Então, acho que seria mais pensar na paz, no trânsito. Pois bem, o Fábio, nós vimos na matéria, e essa questão mais focada também, claro, no esporte, no lazer, mas na relação que o motociclista tem com o trabalho. Quer dizer, utiliza a motocicleta para trabalhar. E as questões de segurança, você como engenheiro, um professor universitário muito preocupado também, e amante da motocicleta, quais os principais cuidados que o motociclista deve realmente tomar na estrada? Ou também uma outra questão, o motorista, quer dizer, do automóvel, como é que ele poderia se comportar em relação ao motociclista? Isso. Bem, os acidentes, assim, podem ser divididos em... As causas podem ser divididos em três grandes partes. Uma é a imprudência do próprio motoqueiro, né? E isso muitas vezes acontece com jovens, pessoas que precisam usar a moto para explorar os limites e tal. E isso poderia ser resolvido com competições, nessas prefeituras, as cidades, se fizessem competições com segurança, com ambulância, com equipamento de segurança, com curso de treinamento e tal. Com regras claras, definidas. Outro grande problema dos acidentes é a bebida, né? A pessoa bebe e vai pilotar, e na moto é pior ainda, porque você precisa se equilibrar, né? E acho que as campanhas, a legislação e as campanhas contra a bebida no trânsito, acho que vem surgindo resultado, é claro que isso demora, né? Mas existe um ponto que não é muito bem tratado, né? Nem nas campanhas, nem na mídia, que são os motoristas de carro, né? Assim, uma boa parte dos acidentes são causados pelos carros e as campanhas só falam, sempre que analisam os motoqueiros como se eles fossem os culpados. Então, assim, uma coisa que a gente precisa começar a fazer é educar também os motoristas de carro, explicar como que uma moto funciona, como que uma moto faz curva, como estimar a velocidade de uma moto, né? Muitos motoristas, quando ele não dirige moto, ele não consegue estimar a velocidade que a moto vem. Então, às vezes, ele se mete na frente e derruba uma moto, né? E a gente fala de prudência de moto e prudência de carro, mas são coisas diferentes. Um motoqueiro imprudente está arriscando a vida dele e um motorista imprudente está arriscando a vida dos outros. Então, isso precisa ser levado em conta, né? Fábio, pensando no período eleitoral, uma série de projetos de mobilidade, temática que está sempre em pauta em tudo que é jornal, veículo de imprensa, a questão da motocicleta, ela é pautada ou falam de uma forma geral e desconsideram essa singularidade dessa questão? Não, ela é pautada, mas como... O que está um pouco certo, né? Ela é pautada como doença. As pessoas falam, nós temos uma grande epidemia, as pessoas estão morrendo, o que é legal, né? É legal que se estude isso, né? Que se considere isso. Só que eu acho que as causas não são muito bem tratadas, né? O que eles fazem é assim, ó, tem acidentes e os motoqueiros são culpados, né? Vamos fazer uma propaganda dizendo que eles são culpados, vamos ver se resolvemos isso. Mas não tem uma política pública pensada no que você mais ou menos colocou aqui. Quer dizer, motociclistas querem se expressar, não tem onde se expressar, vão se expressar na estrada, dividindo aí a sua expressão, a sua expressividade com os carros. Se houvesse uma política pública, os governos pudessem pensar em lugares adequados para essa, digamos, essa expressão mais esportiva, não é? Desse motociclista, talvez, tivesse menos acidentes, houvesse menos acidentes. Por exemplo, no Japão, né? É claro que teve campanha, como eu falei antes, né? Demorou 20 anos para diminuir o número de acidentes no Japão. Só que, por exemplo, lá fica bem marcado que os acidentes começam a diminuir na década de 80 quando começam a aparecer outras formas, quando os japoneses começam a ter acesso a outras formas de lazer, né? Então, começou a aparecer o videogame, alguns tinham acesso a carro, a cinema, a expressão cultural, musical, e os jovens começaram a se expressar dessa forma também. Então, não tinha mais toda aquela vontade de se expressar com as motociclistas, né? Eles têm um movimento cultural no Japão chamado Bosozoku de motociclistas, motoqueiros, kamikazes, né? Que era grave no Japão. Isso terminou depois quando a sociedade começou a apresentar outras formas de lazer, de expressão e de criação de identidade para os jovens. Porque o lazer, a expressão, isso é muito importante. A prática do esporte também é muito importante. E onde você deve praticar esporte? Pratique esportes no Núcleo de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui você encontra atletismo, hidroginástica, futsal, judô, musculação, natação. Telefone 2126-8460 2126-8460 2126-8460 Você obtém informações sobre a prática esportiva no Núcleo de Educação Física da UFPE. Pois bem, hoje o Cabeça Diária falou sobre a motocicleta e esporte e lazer. E gostaríamos, então, que o Fábio tecesse as considerações finais. Bem, nós, então, estamos, como eu falei, desde 2010 realizando as atividades de engenharia da motocicleta lá na UFPE e que nós convidamos agora os outros pesquisadores, né, de sociologia, psicologia, antropologia, medicina, informática, todo mundo que venha participar dessa discussão para aumentar o número de visões sobre a motocicleta e também pessoas da sociedade, né, empresas, governos, sindicatos, motoqueiros, se não tiver interesse em melhorar o mundo dos motoqueiros que venha conversar com a gente. Tá ok. Nós agradecemos a sua participação aqui, Fábio, no Cabeça Diária e também parabenizamos a iniciativa de discutir isso junto à Universidade Federal de Pernambuco. Sempre é muito importante essas discussões. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho lá na universidade. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. E você que acompanhou o nosso programa até o presente momento, até a próxima semana com mais um Cabeça Diária. Cabeça Diária Cabeça Diária